Então pessoal, o link do vídeo que foi feito essa cabine foi um vídeo anterior e eu vou deixar o link na descrição e no final do vídeo. E se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele gostei. Valeu! Olha aí pessoal, fiz mais uma cabine de Londres. Olha aí que legal. E essa aqui tem iluminação agora. E agora eu vou mostrar as modificações que eu fiz nessa. Ficou bem mais legal. Olha aí. Com iluminação e tudo. Coloquei a bandeirinha. Vamos lá. Nessa daqui, na outra não tinha esse papel manteiga por baixo. Olha aí. Ficou bem mais legal. Aqui é pra pôr iluminação. Nessa aqui eu coloquei um detalhes a mais aqui. Olha aí. Aqui já tem na outra. Aumentei essa parte aqui pra colocar iluminação. Nessa parte aqui, eu coloquei, recortei dois palitos e fiz um Vzinho e colei aqui ó. Pra dar essa impressão de profundidade aqui ó. Olha aí, que legal. Nos quatro cantos. Olha aí pessoal, a iluminação foi feita com uma lanterna. Usei uma lanterna. Ficou muito legal. Eu aumentei essa parte de baixo aqui. Aqui na outra é só esse pedacinho aqui. É só um palito. E essa aqui eu aumentei mais. Pra caber essa lanterninha, olha só. Olha aí. Eu fiz o buraco aqui em cima. Coloquei dois palitos aqui pra sustentação. E essa lanterna aqui é fácil pra trocar as pilhas. Olha aí. É só desrosquear aqui ó. E retirar e trocar. E essa lanterna você vai encontrar em bicicletaria ou em casa de pesca. É muito fácil. É isso aí pessoal. Ficou muito legal. Depois de feita essa parte, é só colar. E aqui dentro eu revesti as paredinhas com cartolina. Ou algum tipo, algum outro tipo de papel. Pra não vazar a iluminação. Só deixei a parte do papel manteiga mesmo. E aí 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 E aí